Nós temos acompanhado a reação de pesquisadores da comunidade científica aqui do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, se não o mais importante do mundo, uma das instituições mais importantes de pesquisa, em que pese até alguns comunicadores falarem que não sabem sobre o INPA, mas o fato é que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia emitiu uma nota de repúdio contra o projeto de lei do governo federal sobre a mineração em terras indígenas. O documento defende que as propostas de liberação de mineração e garimpo aqui na Amazônia sejam vetadas por conta do risco que representam. E é sobre isso que a nossa equipe vai conversar agora com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele também é doutorando em Ecologia. Lucas Ferrante, que já está conosco aqui. Bom dia, Lucas Ferrante. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe. E, assim como pesquisador do INPA, o senhor falar sobre esse assunto também. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um assunto muito importante. E ainda é uma oportunidade de dar voz a várias comunidades indígenas que estavam presentes no nosso evento também. E esses resultados são realmente preocupantes e precisam atingir toda a população. Houve um estudo que comprovou que há riscos na mineração. Como foi conduzido esse estudo? Na verdade, nós organizamos esse evento com vários especialistas. E essa carta é um produto desse evento a partir dos estudos formulados por vários especialistas. Então, este evento teve a participação de biólogos, dentre eles um prêmio Nobel. Tivemos a participação de antropólogos. Tivemos a participação de geólogos. E abrimos até, inclusive, para o setor minerário participar desse evento. E o setor minerário participou? Participou. Teve grande participação do setor minerário. E a preocupação foi tanta que nós tivemos uma liderança indígena, inclusive ameaçada de morte por um representante do setor minerário, dentro do evento, o que é muito grave. E isso também já nos dá um prelo daquilo que pode vir caso esse projeto passe no Congresso Nacional. Essa ameaça de morte que o senhor fala durante um evento, para conversar, para entender. Ela teve, por parte do indígena ou de alguma entidade que apoia o índio, uma ida a uma delegacia para fazer isso? Sim, eles estão apurando já a situação. Quando foi? Foi durante o próprio evento, na sexta-feira. Agora, recente. Exatamente, durante o evento. Inclusive, essa liderança indígena teve que se retirar do evento por conta disso. E essa ameaça foi feita por uma pessoa do setor minerário. Exatamente. Não tem o nome dessa pessoa. Não. Houve gravação disso? Ou seja, a pessoa gravou lá? Nem que seja por circuito mesmo interno de gravação? O evento foi todo gravado. Então, nós tivemos as falas de todos os participantes gravadas. Tivemos o setor interno, provavelmente, filmou todos os participantes também. Então, nós já temos todas as informações em mãos para proceder. Será que o IMPA libera essas imagens? Eu acredito que se tiver isso e a pessoa conseguir identificar bem essa pessoa, sim, eu acho que vai ajudar muito também, que leve essa pessoa à justiça para pagar por essa questão. Você imagina, se faz uma reunião, um encontro dentro de um órgão, foi no IMPA, né? Sim. Dentro de um órgão, com vários convites a várias entidades, e uma das pessoas do setor minerário, pelo que está dizendo aqui o nosso convidado, ameaça na frente de todo mundo um indígena por lá. A gente se interessa em ter essas imagens aí, tá? Se o senhor puder também ajudar, a gente se interessa. Para entender isso, claro, vamos procurar saber também quem é essa pessoa do setor de mineração, que teria feito essa ameaça e dar o espaço para essa pessoa também se manifestar, explicar o que aconteceu também. Bem, quais são os impactos de uma mineração em terras indígenas? Bom, primeiro, começando pelo garimpo, a gente tem o problema do mercúrio, né? Então, nós temos, em determinados municípios do Amazonas que já praticam essa atividade, um alto índice de mercúrio. Inclusive, alguns estudos de casos foram apresentados, de pessoas que passaram pouco tempo, não necessariamente dentro de terras indígenas, mas próximo a terras indígenas que já estão sendo invadidas por garimpo, e apresentavam um índice de mercúrio cinco vezes no corpo do que recomenda as organizações de saúde, né? É prejudicial à saúde humana. Exatamente. É um metal que ele é cumulativo no organismo, então o organismo não elimina naturalmente esse metal, e ele gera diversos problemas para o organismo, dentre eles uma síndrome muito famosa no mundo, que é a síndrome de Minamata, que foi descoberta no Japão, né? O que causa essa síndrome? Vários problemas degenerativos neurológicos, tremedeira, incapacidade de controle do próprio corpo. Então, esses são sintomas que aparecem ao longo de uma longa exposição ao mercúrio, né? Então, provavelmente, essas comunidades que estão sendo expostas vão começar a sentir, a partir de agora, esses efeitos do mercúrio no organismo. Bem, as terras indígenas, elas, então, ficariam vulneráveis a esse tipo de contaminação, prejudicando os índios. Isso. Não só isso. A gente tem que atentar que o setor minerário em si só, em toda a história da mineração brasileira, nunca houve um único caso de uma mineração sustentável. Isso inexiste em toda a literatura científica. Sempre houveram danos ambientais, físicos para o ecossistema e, muitas vezes, prejuízos sociais para aquelas comunidades que também receberam essa infraestrutura de mineração. Então, alguns casos clássicos que nós temos, recentemente, quando você tem aporte, inclusive, da iniciativa privada, como deveria funcionar as coisas, seria o Mariana e Brumadinho, onde, ao todo, somando esses dois eventos, nós tivemos a morte de mais de 370 pessoas. A mineração, ela não avançou em termos de técnicas, em termos de extração no mundo inteiro? Embora ela tenha avançado... O que possa diminuir os impactos ambientais? O impacto ambiental a gente não consegue mitigar, porque, uma vez que você perca aquela biodiversidade, você perca os recursos naturais ali, a água, né? Por mais que você tente recuperar, aquilo nunca volta como era antes. Mas você tem outros problemas alinhados, que não sejam com a recuperação, que seja a fiscalização desses empreendimentos, né? Mariana, por exemplo, tinha recomendações do Ibama que diziam que aquela barragem poderia se romper. E, atualmente, nós estamos vivendo num momento que o Brasil que existe um sucateamento proposital dos órgãos ambientais. Inclusive, nós temos um estudo publicado, eu sou o primeiro autor, junto com o pesquisador Philip Furnside, que é prêmio Nobel do INPA, na revista Environment Conservation, publicada na Universidade de Cambridge, que demonstra um sucateamento proposital do Ibama, ICNB, o IFUNAI, inclusive com militarização desses órgãos, propositalmente para fragilizar esses órgãos. Esses órgãos são importantes no aspecto de fiscalização, principalmente? Principalmente no aspecto de fiscalização e acompanhamento para que nenhum risco ambiental transcorra durante a operação de diversos tipos de indústria, né? Bem, nós estamos conversando com o Lucas Ferrante, ele é doutorando e pesquisador em ecologia pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Os pesquisadores e a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pedem o veto às propostas de liberação da mineração. Mas vocês também pretendem acionar a justiça? Então, no momento, foi feita essa carta técnica, né? Para que seja entregue ao Rodrigo Maia, para que ele vete esse projeto. Isso foi passado para a deputada Joênia Wapichana, né? Inclusive, ela teve uma resposta ontem do... Rodrigo Maia? Do Rodrigo Maia, dizendo que ele não vai pautar para a votação mais esse projeto do Bolsonaro, porque ele entende que realmente é um retrocesso das políticas indianistas do Brasil. Eu vi a fala do Rodrigo Maia, e o que ele disse foi que, aspas, não era o momento ainda para isso. Eu não senti dele o descarte total, mas que não era o momento. Isso já é um avanço para vocês? Sim, é um avanço. Em outros momentos, ele chegou a dizer também que, caso essa proposta fosse colocada para ele, ele iria engavetar. Mas é importante falar que isso pode vir por outras vias também. Quais? Por exemplo, um decreto presidencial, o que é muito mais arbitrário, mas aconteceu com uma cana-de-açúcar aqui na Amazônia, por exemplo. E aí, sim, nós acionamos a via judicial. Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil, de alguma forma, já se manifestaram? O Ministério Público Federal esteve presente no nosso evento, se manifestou relatando os casos de como isso poderia vulnerabilizar. E eles estão realmente atentos a essa questão, porque realmente você tem várias mazelas sociais atrelados a projetos de mineração. Não existe, por exemplo, um único caso que os royalties, por exemplo, foram aplicados para benefício do município. Então, sempre você tem um enriquecimento do empreendedor, mas o município em si só você tem pouco desenvolvimento econômico e social. Então, é uma falácia até de que a mineração poderia trazer um desenvolvimento para esses municípios, para essas comunidades indígenas. Isso seria mais para beneficiar o próprio setor do que realmente as comunidades e municípios. Então, o Ministério Público já teve uma fala alinhada com o Fórum de repúdio a essas atividades, principalmente em terras indígenas. A nota de repúdio também alerta para o etnocídio e o ecocídio. Eu queria que o senhor explicasse o que são isso. Bom, o etnocídio é a morte programada dos povos indígenas. Nesse momento, a gente observa realmente uma agenda de desmonte dos órgãos indigenistas e uma pressão crescendo sobre as terras indígenas. Então, tudo isso poderia levar ao etnocídio, que é o extermínio desses povos. A gente teve o ano passado como o ano com mais mortes de lideranças indígenas do Brasil, por incrível que isso pareça. Então, essas comunidades estão sendo invadidas. Nós tivemos, por exemplo, a comunidade Uereoal em Rondônia. Ela foi invadida por madeireiros. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado estava ajudando a grilar as terras para os madeireiros dentro da terra indígena e as pessoas que invadiram essa terra indígena ameaçaram os indígenas que, se eles tentassem reaver a terra deles, eles iriam esquartejar todas as crianças. Então, é assim que se dá o etnocídio. Invasão de terra, assassinato dos indígenas, até que aquele povo deixe de existir. E o ecocídio? E o ecocídio seria a destruição completa de determinados ecossistemas, a ponto que ele seja irreversível à recuperação. E nós já tivemos um exemplo disso recente no Brasil. Por exemplo, o Rio Doce, que foi impactado pela Vale. Aquele rio hoje teve a biodiversidade morta. Inclusive, as áreas adjacentes ao Rio Doce não podem sequer ser utilizadas para a agricultura por conta da contaminação de metais pesados que houveram através da lama que escorreu da barragem. Então, são áreas que deixam de se tornar, inclusive, habitadas, por conta, realmente, tanto do extermínio da fauna, da flora, dos serviços ambientais que aquelas áreas poderiam propiciar, como também pela quantidade de contaminação que torna insalubre para a vida humana. Lucas Ferrante, muita gente fala do solo rico de minérios, da Amazônia. O senhor é um pesquisador, um doutorando na área também, tanto que está aqui na Amazônia, estudando aqui no IMPA. O solo da Amazônia é, de fato, rico em minérios? E se é, quais são? Sim. Nós tivemos, inclusive, uma reunião, e também houve uma participação no próprio evento de pessoas do Serviço Geológico Brasileiro, colocando essas informações, e realmente você tem uma quantidade grande de minérios na Amazônia. Quais são? Você tem, por exemplo, o nióbio, entretanto, a exploração dele é inviável, porque você já tem minas ativas em minas, e se você abrisse uma mina aqui, inclusive, você poderia derrubar o preço do nióbio, você não tem demanda para aumentar essa produção, né? A mina lá é explorável em Minas por mais de 100 anos, e ele chega a ser suficiente para toda a demanda que o Brasil tem de nióbio. E se usa em que esse mineral, esse nióbio? Se usa em chips de computador, se usa basicamente nesse setor, mas, além disso, você tem outros minérios que poderiam substituir o nióbio. Você tem ouro, principalmente, nas calhas dos rios, né? Mas a maior concentração mineral da Amazônia é que ela está em pontos específicos. Roraima, você está próximo a São Gabriel da Cachoeira, um pouco abaixo de Lábia, são áreas específicas onde você tem rocha. O minério, ele é bruto, e ele tem abundância, principalmente, em áreas que você tem rocha. E a maioria do solo da Amazônia, ele é areno argiloso, ele está na calha dos rios, né? Então, você não tem grandes proporções de determinados minérios nessas áreas, né? Você tem, principalmente, ouro nessas áreas que poderia estar sendo explorada, que é o garimpo de rio, que já vem sendo feito, mas ele é muito danoso para o meio ambiente. É isso, a gente já nota, né? Essa exploração, inclusive, com poluição, né? Sim. Que vocês reclamam muito sobre isso, não é isso? Sim, exatamente. Porque, quando você tem uma determinada atividade desse tipo, você tem que comparar o bônus com o ônus. O que ela te traz de benefícios para o município, e para as pessoas que estão envolvidas nessa atividade econômica, e o que ela traz de problemas, né? Então, a gente vê, por exemplo, essas pessoas que trabalham diretamente nessa área sofrendo com problemas de saúde severos, né? E a gente sabe que essa contaminação, que agora começa a se dar a longo prazo, nessas pessoas, terá consequências para a saúde realmente terríveis. Então, realmente, a gente tem que pesar. O que a gente precisa é dar condições de trabalho para essas pessoas, talvez alternativas à mineração. Quais seriam essas alternativas para a mineração, garantindo à população desses locais, primeiro que permaneçam nesses locais, e de forma digna possam criar suas famílias? Bom, a gente pode criar, por exemplo, cadeias de produtores, né? Para a produção de alimentos da própria Amazônia. A gente tem o Ministério Público Federal atuando, por exemplo, com o projeto Catrapoa, em diversas regiões que têm a mineração como principal meio econômico de determinadas populações, que visa a produção de cultivos para abastecer a merenda dos municípios, inclusive comunidades indígenas participando nisso, né? Então, o que a gente tem que fazer é fortalecer a cadeia dos produtores, tentar fomentar iniciativas para geração de renda das mais diversas áreas, desde criando uma cadeia para absorção de produtos nativos da própria Amazônia, que podem ser coletados, pescados e processados, inclusive com parceria com o Polo Industrial de Manaus, que poderia estar recebendo esses produtos das comunidades tradicionais, povos indígenas e demais comunitários, sem um atravessador, gerando renda para a população e, ao mesmo tempo, produzindo através dos demais produtos que poderiam ser processados aqui. Vocês se reúnem com prefeitos, que é o primeiro agente público que está ali, junto àquela população, para dizer, ó, compra aí a merenda, compra aí os itens da merenda escolar da comunidade, você vai fomentar, vai ajudar. Exatamente. Vocês conversam com eles também? Eles têm, vocês percebem que os políticos, os prefeitos, vereadores, eles têm esse pensamento de alternativas sem ser a exploração da mineração? Então, a gente nota, né? A gente tem conversado, eu ultimamente tenho liderado algumas conversas com alguns políticos locais e a gente vê que realmente é difícil você elucidar algumas questões para os políticos brasileiros, até porque determinados projetos são carro de voto, né? Então, algumas pessoas não querem abandonar determinados projetos porque, para a população, aquilo reluz muito aos olhos, né? Embora a gente tenha trabalhado com esse passo de educação ambiental, o Ministério Público também faz a parte dela com os municípios, né? Tentando estabelecer governança para viabilizar essas alternativas econômicas, né? A esse tipo de atividade tão nociva, mas realmente falta aos governantes, aos nossos políticos, uma capacidade de tentar pautar os seus projetos de acordo com informações técnicas, que muitas vezes nós não somos ouvidos no INPA quando nós levamos as informações técnicas até os políticos, né? Eu vou pedir à produção que encontre aqui no Jornal Diário do Amazonas de hoje, enquanto a gente continua a conversa, a informação de que os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, eles apoiam o Conselho da Amazônia. em que o Conselho da Amazônia poderia ajudar a evitar problemas que vocês, pesquisadores, afirmam com estudos, a mineração é exemplo, pode ocorrer. Então, aí está um grande problema, né? Porque, bom, esse Conselho da Amazônia, ele está apoiado diretamente como base do governo federal, como políticas públicas para a Amazônia agora, e regir a governança do território. E nós vemos, propositalmente, o governo federal atuando no sucateamento dos órgãos ambientais indianistas justamente para fragilizar esses povos. Mas nem o fato da presença do vice-presidente comandar pessoalmente isso, um homem que já serviu aqui na região, Hamilton Mourão, general, isso não significa para vocês um alento ou algo do gênero? Nenhuma garantia. Nenhuma garantia pelo simples fato, porque o Ibama está sendo militarizada, a FUNAI está sendo militarizada, diversos órgãos ambientais como o ICNBio está sendo militarizado, e esses órgãos estão perdendo eficiência. Porque não adianta você substituir cargos técnicos especializados por militares, né? Seria importante você manter esses órgãos plenamente funcionando. E existe realmente uma preocupação de como que esse Conselho da Amazônia vai funcionar. Se não é realmente para viabilizar determinados empreendimentos de grande escala na Amazônia, ao invés de proteger o bioma como está sendo pautado, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos entre vários pesquisadores, porque essa pode ser uma iniciativa, simplesmente uma falácia, de que seja para proteger a Amazônia, e esteja sendo colocada mais para viabilizar grandes projetos de infraestrutura. Um exemplo disso é que o próprio ministro Ricardo Salles esteve recentemente em Manaus para o novo polo agroindustrial que está sendo colocado aqui. Inclusive, falando que essa seja uma medida alternativa para a região, para a geração de emprego e renda, e inclusive proteção da floresta. E, recentemente, nós tivemos um estudo publicado na revista Nature, que é a revista científica mais consagrada no mundo. Sim, é a revista com maior fator de impacto científico no mundo. Apontando que esse consórcio bioenergético que está se formando a partir desse polo, inclusive que tem a empresa Millennium, como âncora, seria um dos maiores motores para desmatamento da Amazônia. Ou seja, está se tentando fazer engolir que determinadas alternativas pautadas pelo governo federal para a Amazônia vão protegê-la, enquanto, na verdade, é uma intenção de abrir para a iniciativa privada. Bem, essa aqui é a reportagem que eu falei agora há pouco. É destaque hoje no jornal Diário do Amazonas, aqui do Grupo Diário de Comunicação. Mostra parlamentares e outras pessoas, Ministério da Região, uniparlamentares. Uniparlamentares. Daqui a pouco a gente ouviu o próprio pesquisador dar um depoimento, inclusive com uma frase que chamou a minha atenção, aspas, não adianta você substituir esses cargos técnicos por militares. Eu aproveito para agradecer ao senhor Lucas Ferrante, doutorando e pesquisador em ecologia pelo IMPA, ele é paulista lá do interior, está há seis anos aqui na Amazônia? Seis anos. Seis anos aqui na Amazônia e talvez ele nos ajude também a mostrar para outros brasileiros de outras regiões que a Amazônia não é o que eles pensam lá fora. Aliás, ajudar até a certos comunicadores daqui, da nossa região, a entender e parar de criticar o IMPA, tem que conhecer o IMPA também. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. E esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Sim, estou à disposição.